Oi pessoal, mais um vídeo do gastropediatra Charles Angeli. Hoje eu vou dar algumas dicas para mães e pais que têm crianças que são seletivas, que não comem uma variedade de frutas, de legumes, e isso pode repercutir na sua saúde, na composição dos micronutrientes no corpo. Então eu vou dar algumas dicas agora. Agora, esse momento de seletividade das crianças é um momento que muitas crianças passam, é uma coisa que pode ser transitória, essa opção em comer é sempre a mesma coisa, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de insistir e de oferecer para essa criança os alimentos que a família está comendo, para ela comer também. Isso que eu vou falar agora é um trampolim. Serve para a gente usar nesse momento de seletividade, mas não pode ser uma coisa permanente. Ela tem que ser temporária. Então eu vou dar algumas sugestões aqui. A primeira, no arroz. A criança que gosta de comer arroz branco puro, que não gosta de ver cor, que não gosta de ver um legume lá dentro, uma opção extremamente saudável é refogar o arroz com um pouquinho de cebola, para dar um... já tem alguns antioxidantes ali na cebola, algumas vitaminas. E depois, quando está cozinhando arroz, colocar um pouco de quinoa. A quinoa pode botar em uma quantidade pequena, ela vai ser imperceptível para a criança. Ele não vai ver que tem outra coisa ali no arroz. Corte a cebola bem pequenininha também. Tempere no fim com um pouco de azeite de oliva extra virgem. Também vai dar um sabor bom, discreto e que vai trazer vários nutrientes ali para a criança. Outra opção é a criança que gosta só de polenta. Não gosta de botar a molha em cima. O que eu lembro sempre? A polenta tem aquela cor amarelada, então usar uma polenta saudável, uma farinha de milho e não essas polentas prontas. Temperar com um pouco de sal, de pimenta do reino, pode colocar bem leve. Colocar azeite de oliva também. E pode colocar coisas amarelas ali dentro. Então, pode colocar uma gema de ovo para cozinhar junto. Mistura bem que ela vai sumir ali na polenta. Pode colocar uma cenoura ou uma moranga batida. E coloca esse suco dentro da polenta também. Não vai mudar muito o sabor. E é uma outra opção para deixar a polenta mais saudável também. A outra opção é o feijão. A criança que gosta de comer feijão só. Feijão e arroz. Nesse feijão você pode colocar muitas coisas ali. Lembrar de colocar uma carne magra. Colocar legumes. Então pode colocar cenoura bem cortadinha. Brócolis. Pode colocar também. Pode colocar couve cortada bem fininha. Pode colocar beterraba. Pode botar batata. Pode botar inhame. Então a infinidade de legumes que você pode colocar ali é grande. Isso depois você acaba amassando junto com o feijão. A criança vai comer. Vai ter um sabor muito bom. Muito agradável. E rica em nutrientes. Certo pessoal? Isso aí são algumas dicas que eu dei. De opções de colocar e turbinar os alimentos normais no dia a dia da criança seletiva. Se você gostou, não deixe de clicar aqui no joinha para me estimular a fazer novos vídeos. Eu estou gostando. Quem está me vendo, está vendo que eu comecei há pouco no YouTube. Mas eu estou gostando muito de fazer esses vídeos. E eu estou recebendo muitos feedbacks positivos dos meus amigos, dos meus clientes, das mães, das minhas redes sociais. Então eu estou muito feliz e eu quero continuar. E quero também te convidar a clicar no inscrever-se para receber novos vídeos, novas notificações. Sempre que eu estou colocando um vídeo novo. Compartilhe também se você gostou para seus amigos, seus familiares também terem essas informações. E a gente seguir ajudando cada vez mais pessoas a comer bem e viver melhor. Certo? Um grande abraço a todos e até mais. Ah meu, estou adorando fazer esses vídeos. Ah meu, está aqui. Um grande abraço a todos e até mais. Um grande abraço a todos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.